Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTO. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal. Ontem saiu duas versões betas do WhatsApp, uma para Android e outra para iOS, contendo o seu novo recurso que é figurinhas animadas. Além dos dois aplicativos beta para Android e iOS, você pode ver também as figurinhas animadas em sua versão web, mesmo ela não possuindo uma versão beta do aplicativo. Mas chegou um recurso extra para o WhatsApp beta do Android. Agora você pode visualizar um QR Code para grupos, ou seja, você pode criar um QR Code para convidar outra pessoa para um grupo, além de você poder utilizar os links de convites do WhatsApp. E nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você pode visualizar o seu QR Code do seu grupo. Você vai abrir qualquer grupo no aplicativo, onde você é um administrador desse grupo e vai clicar sobre o seu nome. Agora você vai vir até a parte de baixo do aplicativo em convidar via link. Agora vem até o seu código QR. Agora você pode pegar outro aparelho, vir até a sua câmera e colocar sobre a tela desse celular. Lê esse QR Code e abrir utilizando o seu WhatsApp. E vai mostrar que você entrou nesse grupo não por meio do seu QR Code, sim, por meio do seu link de convite. De volta para o aparelho Android, você pode também compartilhar a foto desse QR Code, clicando sobre esta opção no seu canto superior direito. Onde você pode compartilhar o seu QR Code para alguém entrar em seu grupo, via o próprio WhatsApp e fazer upload também para o seu Google Fotos, entre outros recursos. Já clicando nos três pontos na sua parte superior direita, você pode redefinir o seu QR Code. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa, eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.